Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo de Roblox junto com o Novot. Oi, Novot! Oi, pessoal! Tudo bem? E hoje temos que fazer melhorias no nosso tanque. A gente tá começando aqui com um tanque de plástico, Novot, que é bem fraquinho, mas a gente pode melhorar a força dele, a defesa e tudo mais. Aí a gente pode ter um novo Mega Ultra Tanque, tá preparado? Preparado! Então a primeira missão que tá falando aqui é pra gente destruir três coisas. E a coisa mais fraca desse jogo é essa caixa aqui de madeira, eu acho que é de papelão, sei lá. O que tu acha que é? Eu acho que é de madeira. Velhote, será que é fácil destruir? Eu não sei, bora tentar? Bora! Eu já tô aqui, ó, destruindo. Se tu clicar assim, ele recarrega mais rápido, viu? Então tenta lançar vários tiros aí pra ver se quebra mais rápido, ok? Ah, é verdade, porque tava demorando tanto pra recarregar. E eu já quebrei uma, agora outra. Eita, Velhote, tem muito rápido. Quebrei, agora a terceira pra eu ganhar alguma coisa na missão. Foi! Já? Missão concluída, o que eu vou ganhar? Ganhei dez moedas. Só isso? Só. Agora tá falando aqui. Próxima missão é pra você atualizar o seu tanque e melhorar o ataque dele, o dano, né? Pronto. Eita, eu quero melhorar o meu, mas eu não tenho moedas ainda, eu acho. Agora sim, Velhote, ele tá mais forte e eu destruo essas caixas com apenas dois tiros. Nossa, tá muito forte. Nossa, quinhentas moedas pra melhorar o dano? Aham. E eu já ganhei mais recompensa! Aê! Eu também! A próxima missão é quebrar cinco objetos. Ah, tá fácil, né? Essas caixas aqui. Ah, tranquilo. Cinco objetos e ganharemos cinco mil moedas. Oba! Ih, tem três caixas aqui, são minhas. Eu vou quebrar essa aqui. Faltam duas. Essa aqui. Essa aqui. Quebrou. Ah, elas aparecem toda hora. Ah, ainda bem que é rápido, né? Que volta. Tu tá quebrando tudo aqui. Já concluiu? Eu tô forte. Pronto. Já. Aê! Também concluí. Agora ganhei cinco mil moedas. E nesse jogo também tem pet, Velhote. A gente pode comprar um por cinco mil moedas. E o que será que vem? Mara que eu pegue um bem raro. Vai lá. Eita. Raro, raro. O que é que vai vir pra mim? Comum. E o teu? Comum. É um azul. O teu também? É. Olha! É um filhotinho de tanque! Engraçado! Pronto. Completei. E agora, com a próxima missão, destrua dez coisas. É isso? Nossa, daqui a pouco, vinte coisas, né? É, mas agora, ó. Só um lançamento, a gente já derrota. E o filhote de tanque também ajuda a gente a quebrar, né? Ficamos mais fortes. Velhote, eu acho que eu vou quebrar coisas mais difíceis. Tipo isso aqui. São fogos de artifício? Acho que sim. Hum, parece, ó. E tem mil de força pra quebrar. Mas, ó, tranquilamente, eu quebro e ganho mais moedas. Oba! Vamos lá, quebrando tudo aqui! Será que eu compro mais um pet pra eu ficar com dois? Eu acho que sim, porque ajuda muito a destruir as coisas. É, eu acho que eu vou comprar. Então, peraí, que agora eu já completei a missão. Destruí dez coisas. Ganhei dezoito mil moedas. Nossa! E velhote, é bom também fazer, é, upgrade. Ah, verdade, que eu vou evoluir meu tanque aí. Então tá, eu vou fazer upgrade aqui. Ah, no dano. Melhorei. Agora, no alvo, pra acertar. Melhorei. Eu também. No carregamento, pra ficar mais rápido. Melhorei. Será que sobra um dinheiro pro pet? Eu não sei. Velocidade, melhorei. E... Saúde. Resistência. E, novote, agora o meu tanque vai evoluir. Sério? Já? Já, eu fiz upgrade de tudo com as moedas que eu ganhei. E... Tanta... Nossa, olha isso aqui! Cadê? Deixa eu ver. Eu tô aqui upgradeando o meu. Olha o meu. Nossa, velhote. Olha o tamanho do teu canhão. Olha o meu. Eita, agora mesmo que eu destruí tudo, ó. Só com um lançamento aqui, ó. Quebra tudo! Ihuuu! Eu também quero. Eu tô atualizando aqui. Espero que eu consiga. Por favor. Ah, e sobrou dinheiro pra comprar um pet. Vou comprar. Espero que eu tire um raro agora. Velhote! Olha como eu tô! Agora sim! Então, bora, novote. Vou comprar aqui mais um pet. E o que que vai vir? Opa! Incomum! Um vermelho. Aham. Eu também. Nossa, a gente tem pets iguais. Pets iguais. Estamos iguais. Tá tudo igual aqui, novote. Aham. E, velhote, não acho que chegou a hora da gente destruir essas coisas aqui mais difíceis. O que 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 tem aí? Nossa! Aqui, ó. Tem tipo umas cabanas, umas barracas, sei lá. Tem alguém aqui lançando em mim esse tanque. Sai! Toma isso! Nossa! Eu não sabia que eles atacavam. Olha aqui! Ele tá tentando me destruir, mas somos três e você vai perder agora. Perdeu! Eu vou batalhar contra um aqui. Mas aqui diz que ele é fácil. E o teu? Eu tô tentando destruir isso aqui, ó. Agora, esse negócio aqui é tipo uma torre. Velhote, tem dois contra um aqui. Me ajuda! Quer ajuda? Então tá, peraí. Deixa eu derrotar esse aqui. Isso! Derrota ele aí. Você não vai derrotar aqui os nossos tanques. Ih, apareceu outro aqui, que é épico. Toda hora aparece, né? Socorro, novote! Tchau, vou embora. Calma, que eu preciso ficar mais forte. Vamos lá, destruir esse épico aqui. Eu vou fazer aqui um upgrade e melhorar a velocidade do meu e a resistência. Pronto. Galera, e se vocês estão gostando aqui desse jogo, clica no like rapidão. Vou contar até dois e você deixa o like. Um, dois. Obrigado pelo seu like. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscreva-se. E no do novote, que é joga novote! Velhote, tô destruindo aqui esse tanque que tá me acertando. Tem um chefão aqui, novote, que ele tem 50 mil de HP. Será que eu derroto ele? Qual o chefão? Esse helicóptero? Não, é que é um tanque gigante, ó. Pega! Nossa, velhote, é tipo esse pet que a gente tem. Eu tô tentando acertar ele aqui. Nossa, ele é muito forte. Acho que ainda não dá pra mim. Eu vou te ajudar, ó. Bora. Não dá, novote, eu sou fraco. Só se eu melhorar aqui. Quanto que é pra melhorar o ataque do meu? 25 mil. Preciso de 25 mil moedas. Aí sim eu melhoro o ataque e derroto ele. Não tem quantos pets? Dois ainda? Eu tô com 84 mil. Eita, tudo isso? Aham, eu acho que é porque eu destruí aquele tanque épico. Ah, tá. Eu tô tentando derrotar agora. O chefão junto contigo. Vamos lá, novote. Aê! Vamos destruir! Aê! Nossa, eu tô com 161 mil moedas. Sério? Tu ganhou mais, porque eu acho que tu começou atacando ele. Eu só tô com 106. Então, quanto que é pra ir? Nossa, pra ir pro próximo mundo precisa só de 100 mil. Então, bora pra lá. Ah, bora. Eu vou ficar só com 6 mil, mas tudo bem. É, a gente consegue ir lá e comprar pet do outro mundo. Deixa eu só destruir esse helicóptero pra ver se eu consigo. Tem um pra cada, então eu vou pra aquele ali, ó. Tô derrotando esse helicóptero, só que tem um me acertando aqui. Sai, que eu sou forte! Eu sou muito poderoso. Depois, eu vou evoluir o meu tanque pro nível Tregs. Aí mesmo que ele vai ficar impossível de ser derrotado. Vamos lá, eu tenho que destruir isso aqui rápido. Derrotei! Agora, Tcharovost! Tô indo pro próximo! Eu vou sair daqui porque tem um me acertando. Agora, eu vou melhorar meu tanque, que eu tô com 160 mil moedas. Melhoro aqui o ataque. Aqui também. Pronto, só deu pra melhorar isso. Eu melhorei aqui o alvo, né? E também o HP. Tá, deixa eu ver. Nossa, tá difícil de derrotar essas coisas. Deixa eu ver quanto custa um pet aqui. Deve ser super caro. 150 mil, velhote, tudo isso. Eita, peraí. Então, eu vou comprar um agora. Já tem isso. Não, eu tenho 78 mil. Mas, agora eu tenho 122. Isso aqui ainda não dá pra destruir, não. Tem coisa aqui muito resistente. Pronto. Eu tô pegando aqui só recompensa. Vou conseguir pegar! Vou comprar um pet. O que vai vir? E? Incomum! Oba! Agora sim. Olha, deixa eu pegar isso aqui. Ninguém tirou nenhum raro, né? Uhum. Ó, agora eu vou equipar meus pets. Pronto. Agora eu tenho 3! Já, já eu vou ter 3 também. Tô juntando. Ah, eles ajudam muito no vote. Além da gente, mais 3 mini tanques, filhotes de tanques aqui. A gente fica muito forte. Vamos lá, tô destruindo aqui a última caixa. Por favor. Quanto? Aê, consegui. Conseguiu? 150. Eu quero logo é transformar o meu tanque no nível 3. Só que eu acho que demora demais. Deixa eu ver aqui. Vou melhorar. Irvelhote? O que? Tu não vai acreditar. Tira o que? Um legendário. Eita, eu quero também. Como é que faz? Olha como ele é. Olha como ele é. Cadê ele? Esse laranja aqui, ó. Nossa, eu quero um desse. Eu vou comprar. Espero que eu tire. Nossa, ele deve ser muito poderoso. Tá, agora eu vou comprar um também. Espero que eu tenha sorte, que o Inovote sempre começa com sorte. Vai lá, tu vai conseguir. Se você quer saber, eu vou comprar logo dois. Deixa eu juntar aqui 300 mil moedas. E eu compro dois pets de tanque. Aê, já vou conseguir. Qual é a chance de eu tirar um legendário? Vai! O que é que vai vir? Comum, poxa! E qual é o mais raro? É esse ou não, né? Eu não sei. Ah, tirei um comum e um comum. Poxa! Que pena. Mas tu tem quatro agora, né? É, mas só dá pra equipar três. Ah, é verdade. Prontinho. Agora sim. Estou poderoso pra chegar aqui e destruir essa barraca em apenas alguns segundos. Ó, tá dizendo aqui. A próxima missão, velhote, tem que abrir três ovos de pet. Tu já tem quantos? Ah, isso eu já fiz. Já fiz essa missão. Ah, sério? Tu tá falando aqui, se eu destruir dez coisas, eu vou ganhar uma grande recompensa. Oba! Eita, o que será? Será que muitas moedas? Eu não sei. Tô já vendo que tem outros tanques ali pra derrotar a gente. Quer saber? Eu vou melhorar o meu agora. Espero que eu consiga logo evoluir pro nível três, que tá difícil, viu? E eu peguei dois incomuns agora. Aê, boa! Eu vou melhorar meu tanque agora, novote. É hora de passar pro próximo nível. Não sei quando, mas tudo bem. Tô melhorando tudo aqui. Gastando todo o meu dinheiro com melhorias. Melhorei também, só que tá tudo muito caro pra passar de nível. Tá quantos por cento, teu? O meu tá 14, só. 38, mas já já a gente consegue. Então, pessoal, a gente vai treinar aqui pra passar pro próximo nível. Vamos agora evoluir o nosso tanque pro nível três e... Bora? Bora! Lá vai! Eita, olha como é que ele é agora, novote! Olha, velhote, tô com a favorita! Verde, ele era verde no início, só que agora ele ficou muito mais bonito, viu? Aham, e solta tipo um raio laser, né? É. E pra ir pro próximo mundo, precisamos de 10 milhões de moedas. Será que a gente consegue rápido? Eu acho que sim. Eita, tô aqui. Eu acho que depois que eu derrotar esse tanque aqui, eu vou conseguir 10 milhões de moedas e vou pra lá. Eu já tô com 7 milhões. Eita, eu tô com 5. Vamos ver. É agora. Dá licença que eu vou derrotar vocês agora. Me ajuda aqui. Quanto que será que um pet lá no próximo mundo deve ser muito caro, hein? Eu acho que deve ser 1 milhão. Eu também acho. E... Deu o T! Conseguiu? 10 milhões, consegui. Então bora, que eu já tenho também. Bora, novote! Próximo mundo é o quê? Que mundo é esse? Deixa eu desbloquear, desbloqueei. Olha! Eita, tem ali um portal. O que é aquilo? É uma floresta? Eu não sei. É uma floresta e tem um portal. Tá vendo, meu bot? Será que dá pra entrar? Ah, sim! Tá dizendo que tá aberto? E a gente nem derrotou o chefe do mundo passado, viu? E a gente esqueceu. Pera, eu vou voltar pra derrotar ele. Eu preciso também fazer upgrades aqui no meu tanque, né? Será que ele evolui pro próximo nível? Tá muito caro, hein? Os upgrades. Demais! E já tem uma missão aqui pra concluir. Deixa eu pegar. Peguei. E pra derrotar essa caixa aqui tá muito complicado. A minha missão diz que tem que abrir um ovo da praia? Da praia? Será que aqui que é a praia? Ou a praia é a próxima? Não, aqui é da montanha. É a próxima, eu acho. Ah, ou é o deserto? Sei lá, ali parece um deserto. Verdade, não fiquei sem entender. Qual a tua missão? Também. Abrir o ovo da praia. Só que que praia é essa? Eu vou derrotar o chefão. Não volte bem aqui. Eu vou voltar só pra derrotar ele. Toma, seu chefão! Ah, é fácil. Não é tão difícil assim, não. Me ajuda aqui a derrotar ele. Ah, só 4.3 milhões? Eu derrotei um ali de 4 milhões. É, e o teu que... Tu tirou um legendário, né? Aham. Vamos derrotar ele! Pega isso! Novote, acho que ele solta. É tipo uma bola de veneno. Tá vendo? Uma bolinha assim. Ah, é verdade. Agora que eu presto atenção. É o tanque venenoso. Vamos lá, a gente tá quase derrotando ele. Vamos! Vai perder, vai perder! Perdeu! Aê! Nossa, eu tô com 9 milhões. E tu? 16 milhões! Eita! Então, vou fazer upgrade. Ou será que eu compro um pet? Tô em dúvida. Eu não sei, velhote. Eu acho que eu vou lá. Ver quanto é que custa um pet aqui. Ou, por favor, que seja barato. Que eu tô precisando de ajuda pra destruir essas coisas. 12 milhões? O quê? Que caro, hein? Muito caro. Comprar um pet de 12 milhões, eu acho que era um milhão só. Eu também tava achando que tava caro, né? Sendo um milhão. Agora era 12? É, mas só eu destruir isso aqui, eu acho que eu consigo comprar. Tu consegue, né? Se tu quiser. Ah, é verdade. Eu acho que eu vou comprar. Obrigado por me lembrar. Então, eu vou comprar aí que eu vou só destruir essa caixa e consigo esse pet. Já, já. Espero que eu tire um legendário. Pra não gastar dinheiro. Será que eu vou tirar um raro ou um comum? Espero que seja raro. Comum. Ah, deixa eu ver eu. Bora. Agora é minha vez de tirar um legendário, por favor. Vai lá. É aqui. Vai. Legendário, legendário, legendário. E comum. Aê. Menos mal, né? Aham. Aí, agora sim. Ele vai me ajudar muito a ficar forte. Deixa eu fazer upgrade aqui. É, eu também vou fazer. Então, bora. A gente vai treinando aqui pra tentar evoluir pro próximo tanque. Finalmente, agora vamos evoluir o nosso tanque. Vamos lá no rote. Bora. Vai. Eita, agora esse rosa aqui, ó. Ele é de quê? Nossa. Será que é venenoso? Eu não sei. Ele solta tipo um raio. Que legal, ó. E são três de uma vez. Ele é muito forte. Conseguiu. Olha no forte. Na verdade, ele tem um tanque assim com seis lançadores. Tá vendo aqui de frente? Ah, tô vendo. É porque tá tudo junto. A gente pensa que são três, né? Pelo menos a gente chegou até esse tanque. E ele ficou muito poderoso. Gostou, Novot? Gostei muito. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso super tanque evoluído. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui. Eita, ficou maluco aqui. Pronto, para. Aê. E é isso. Até a próxima. Tchau, Novot. Tchau. Tchau. Tchau.